Ele que me chama de Galego, ele diz, Galego, ano que vem o aeroporto só tem linha nacional, eu vou viajar pelo coisa. Agora, só para desfazer dessa versão, apesar de ele ter feito muitas viagens e todas renderam fruto, porque ele está buscando... Ele passou agora na Arábia Saudita e em Doha, no Catar. Foi fazer o quê? Foi buscar investimento. Está trazendo investimento. Foi ladeado pelo ministro-chefe da Casa Civil, pelo ministro de Minas e Energia. Ou seja, ele foi buscar investimento. Hoje o Brasil, quem, é desejado pelo mundo de investidores.